Para esta receita super econômica, você irá precisar 30 gramas de fermento fresco ou um pacotinho e meio de fermento biológico, aquele de sementinha 6 colheres de sopa de açúcar e 1 colher de sopa de sal Esture bem 500 ml de água morna Em temperatura de manadeira, tá gente? Vou colocar aqui a princípio 6 colheres de sopa de farinha de trigo Eu estou utilizando uma farinha sem fermento, aquela própria para pão, anaconda 80 ml de óleo de cozinha, seja ele de girassol, canola, o que você está acostumado a usar aí, ou manteiga Misture bem até virar uma massa unogênea E eu vou acrescentar ainda mais 3 colheres de sopa de farinha de trigo Para ficar mais cremoso E agora vamos deixar crescer Entre 15 a 20 minutos, até essa massa começar a crescer e se tornar uma esponja Para que nós possamos amassar Eu costumo fazer assim, gente, porque dessa forma eu tenho certeza se meu pão vai crescer ou não, né? Se o fermento não for bom, aqui você já vai ficar sabendo Já quero pedir para você, comente aí de que cidade você está me assistindo Será um prazer para mim saber até onde este vídeo está chegando Obrigada pelo carinho de vocês e sejam sempre muito bem-vindos Eu estou bem melhor, viu gente? Obrigada pelo carinho de todos vocês Estou em casa Continuando o tratamento Gente, olha como que cresceu Viu a esponja que ficou? Então você vê que o seu fermento está realmente bom E que seu pão vai crescer bem Agora vamos acrescentando aos poucos O restante do trigo O total de trigo, gente É 1,3 kg Eu estou utilizando aqui a farinha anaconda A própria é para pão Mas esta receita dá certo com qualquer farinha, tá bom? Vai colocando um pouquinho, aos poucos a farinha E mais 300 ml de água O total de água é 800 ml, tá bom? Agora vamos mexer e amassar bem Depois vou transferir aqui para a bancada, né? Quando a massa começar a soltar da mão Você já pode transferir para a bancada Gente, eu uso um segredinho no meus pão Eu sempre utilizo duas colheres a três colheres de sopa De amido de milho Isto na hora final Vou mostrar para vocês certinho aí como fazer Isso vai entrar como melhorador de massa, tá? Agora sove bem Até a massa ficar bem lisinha Repare que aqui eu já peguei um pouquinho do amido de milho E coloco para poder dar o ponto final da massa Eu utilizo aqui um pouquinho só, gente Em torno de uma colher, mais ou menos, no máximo E depois mais um pouquinho na hora que eu for cilindrar o pão, tá? Isso vai facilitar Vou mostrar aí para vocês tudinho como fazer Quero mandar um grande abraço Para a Regina de Sonza de Oliveira Regina, um beijo para você, minha linda Para toda a sua família Ela aqui é lá de São Luís Maranhão, é isso, né? Ela pediu Marta, manda um abraço para mim Tá aí, minha querida Deus te abençoe grandemente Agora vamos envolver em plásticos Nas sacolinhas mesmo, tá, gente? E esse outro pão Eu separei em três pedaços iguais Para que eu possa cilindrar Ou enrolar aí no rolo de macarrão De qualquer jeito que você fizer E seu pão vai ficar muito gostoso, tá bom? Eu vou passar aqui com a ajuda do meu esposo No cilindro E agora, gente, ó Eu abro a massa E eu passo um pouquinho do amido de milho Para poder levar para cilindrar Ou para você passar no rolo de macarrão Isso vai tornar a massa aí bem melhor, tá bom? Vai facilitar na hora de você cilindrar Ela vai ficar bem lisinha E depois você pode estar enrolando aí, ó Dessa forma Ou do jeito que você está acostumado Olha aí Como que facilita Vou dar uma arrumadinha aqui nessa ponta E agora vamos deixar crescer Dessa mesma forma Eu vou fazer com todos os pães Lembrando vocês, pessoal Que o seu comentário vale brindes E mês que vem Teremos aí três brindes novamente Esse mês tivemos aí três ganhadoras Não é mesmo? E olha aí como que ficou, gente Bem bonitos, né? Agora eu vou abafar aqui E vou deixar crescer Ah, em torno mais uns 30 minutos 20 a 30 minutos Porque ele já está crescendo muito bem Aqui eu bati uma gema Para passar por cima Mas isso é a gosto, tá, gente? Você faz aí se você gostar Senão, não tem problema também E depois vou deixar crescer E levar para assar Olha aí Já está prontinho Vou deixar crescer aqui dentro do forno mesmo Olha, gente Já vou pôr assar Eu vou levar para assar No forno pré-aquecido A 180 graus E aqui já está, gente Olha, prontinho Olha que delícia Super maciozinho Gostoso Então é isso aí Uma receitinha prática Fácil, né? Bem econômica De um pão muito gostoso E fácil de fazer Com certeza você e a sua família Vai gostar Muito! Se você gostou Desta receita Deste pão Super prática aí Deixa aí o seu like Para mim Deixa aí nos comentários Se você gostou Desta receita Se você assistiu Até o final Comente aí Marta Eu assisti Até o final Eu vou mandar um beijo Para você Um beijo No seu coração Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Não saia daí Sem se inscrever E deixar o seu like Tá bom? Tchau